Parece que temos apenas 2 minutos e alguns segundos a mais. Será que a gente vai conseguir? Olha só, eliminei! Bom, pelo menos a gente tá perdendo o feio, né? Então não tem muito o que fazer. Opa, atrás da gente tem um cardotauro eliminado! Caraca, galera! Tentou, mas não conseguiu pegar a gente. Vamos lá. Ó o Acro aqui. Já tô dando uns tirinhos nele. Vamos recarregar. Nossa, tomei uma! Não, não! Consegui escapar, beleza! Não, chegou um raptor por trás. O bagulho tá seríssimo aqui. Vamos lá. O Acro tava ali em cima, junto com o Raptor, que eliminou a gente, aliás. E eu acho que ele tá passando lá. Não, não é o mesmo. Aquele inclusive... Ó, aqui, aqui, aqui! Ó, passou correndo. Beleza, foi embora. Pera aí que eu escutei grito de raptor aqui, ó. Nossa! Não! Ah, caraca! Fizeram igual no Jurassic Park! Eu fiquei observando um raptor, chegou por trás e me atacou e me eliminou. Igual! Esses dinossauros aí tudo tryhard, mas agora faltam apenas 25 segundos. É difícil a gente fazer alguma coisa, mas o que eu posso fazer aqui é tentar eliminar mais um raptor. Vamos lá. Será que a gente consegue colocar mais um pra conta? Vamos ver. Tô seguindo aqui. Ah, agora já faltam 9 segundos. É, beleza. Já era. Vou aqui atrás. Pra cá. Ali, ó. Tá, passou correndo. E acabou. É. E ali tá o raptor, ó. Ali no cantinho. Quase peguei esse aí, pelo menos. Já estou posicionado aqui. Eu acho que eu vou seguir essa galera. Vamos lá. Tem alguns tiranossauros. Caraca, olha esse tiranossauro! Todo acorrentado. Vamos dar grito aqui e ajudar todo mundo. Aí, ó. Temos ataque, armor e tudo mais. Aí, bora, bora, bora. Passando do bem. Já eliminamos dois. Eita, três. Caraca, carreirinha galera. Fizemos carreirinha. Eu acho que dá pra tentar mais uma vez. Vamos dar um grito aqui. Mais ataque. Ok, calma. Dá a volta agora. O problema é que eles estão bem juntinhos ali. Isso dificulta a gente a avançar. Vou dar a volta pelo outro lado. Aqui, ó. Vamos ver. Será que tem alguém? Tá, tô vendo ali. Bora, bora, bora. Acertei. Dá o salto. Pulando aqui na cabeça. Mordendo. Desviei. Beleza. Consegui escapar. Aê, galera. Caraca, dei alguns ataques e fugi. Vamos comer aqui. Pronto. Me alimentando. Aí, ó. Já girar. Vamos nos preparar para mais um ataque. Aí, ó. Pronto. Aí. Acertei, 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 acertei. Eliminei. Aí, muito bom. Aê, galera. Maravilha. Maravilha. Olha o cara fugindo aqui, ó. Nossa, vou pegar. Não consegui. Aí. Acertei. Acho que pegou nele. Aí, mais uma mordida. Eliminado. Caraca, muito bom. Muito bom. Épico demais. Ganhamos até uma skin aqui e um level. Ô, louco. Ele tem um Ki enorme. É como se o universo inteiro estremecesse. O nosso Raptor está daquele jeito. Potente. Vamos aqui, mais uma vez. Correndo a toda velocidade. Acho que eu estou vendo um sniper mirando para mim. Opa. Peguei o cara aqui. Não. Foi salvo. Foi salvo. Mas eu eliminei. Consegui escapar. Nossa, que manobra, galera. Escapei. Caraca, é o melhor Raptor do planeta Terra. Parabéns. Aí, comendo aqui. Pronto. Recuperado. E voltamos, claro, para a batalha frenética. Vamos correndo. Será que tem alguém aqui? Aqui, aqui, aqui. Olha o cara, olha o cara. Correu para lá. Beleza. Aí, ó. Peguei. Eliminado. Aqui, aqui, aqui. Opa, opa, opa. Corre, corre, corre. Fugir, beleza. Vamos recarregar aqui, que eu estou precisando. Pronto. Aí, ó. Nossa, explodiu na minha frente. Beleza, né? Olha aqui, um cara aqui. Toma. Não, eu errei. Não. 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 Estamos agora de Alberto. Vamos lá, Albertinho. Vamos ver se a gente consegue eliminar. Vou chegar mais no meio aqui da galera e dar um grito. Vamos lá. Pegar aqui um momento. É, aqui, ó. Beleza, vamos dar um grito. Aí. Agora a gente chega aqui, ó. Ó, ó. Ah, foi eliminado. Opa, opa, opa. O cara aqui, ó. O cara, o cara, o cara, o cara. Vem, caroto. Vem. Toma. Peguei. Ah. E não é que ele veio mesmo? Para a boca do nosso Alberto. Agora eu giro para cá. O problema é que essa azar... Ó, mais um aqui. Peguei. Ah. Maravilha. Vamos girar. Tá, tem alguém aqui atrás? Pelo visto, não. Conseguimos fazer a limpa. Ó, tem um para cá. Ali, ó. Bora correndo. Eles nem viram. Ó, nem viu. Nem viu. Peguei. Mais um que vai para a lista. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Peguei mais um que vai para a lista. Ó, o cara aqui. Tá, ele foi ali para baixo, não tem como eu ir. Vamos girar. Ali, ó. Olha só, olha só. Olha só. Mais um que vai para a lista. E a lista que eu estou falando, nem sei qual é. É lista de devorado? Pode ser, né? Cardápio, então. Impressionante. Ó, provavelmente ele vai cair aqui, ó. Se liga. Tentar fugir ali, vai cair. Falei? Falei? Caiu para a boca. Ha, devorada. Vamos girar. Caraca, eu devo estar quanto aqui? 25 a 0? Vamos nos alimentar agora. Chegando aqui. Aí, ó. Tem que comer, né, galera? Tá certo. A nossa dieta não é somente de humanos. Vai, Albertinho. Vai que é tua, garoto. Correndo a toda velocidade. Aqui, ó. Girando agora. Calma aí. Será que eu passo aqui? Acho que não. É, acho que eu não passo, não. Mas vou dar o grito para a nossa equipe. Aí, beleza. Agora a gente aguarda alguns momentos. Ó, eles estão ali em cima. Ah, tem um aqui, ó. Beleza. É agora, é agora. É agora. Peguei. Não. Arrabada. Porra, arrabada. Não pegou. Ó, errei feiamente. Mas peguei o carinha aqui, ó. Beleza. Mais um. Eliminado. Vambora, vambora, vambora. Não. Caímos. Mas caímos em pé. Eu tô 14 barra 4. E 5 assistências ainda. Eita, nossa. Você é o cara mais forte do universo. Eu acho que eles estão aqui ainda. Vamos ver. Ó, tem um ali, ó. Que eu vi. Correu pra cá. Ó. Vambora, vambora. Acertei. Beleza, pegou. E vai ser eliminado. Provavelmente. Eliminado. Pulando agora. Deixa eu ver. Acho que... Ow, tem um ali, ó. Um sniper. Vamos dar a volta pra cá. Não tem que sair correndo loucão, né? Tem que pensar. Ow, aqui também não dá. Vamos dar a volta por aqui, ó. Tá pegando. Ai, olha só quem é que tá aqui. Não. Me acertou. Ah, não. Ah, caí, galera. E eu vi que tinha algumas armadilhas no chão. Mas, infelizmente, não deu. Parece que o nosso time não tá conseguindo se acertar. Vou dar um grito aqui pra dar uma agilidade a mais. Ó, geral lá. Precisamos de um gigante pra atacar. Ó a mina aqui, ó. Eita, nossa. Tomei uma. Não sei da onde. Caraca, velho. Ah, tá chegando aí. Tá chegando a cavalaria agora. Bora, 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 bora. Aí, cheguei por trás. Aí, cheguei também. Vamos correndo. Aí, eliminado. Aí. Aí, galera. Deu certo. Eu falei que a gente precisa ir com a tropa toda. Aí dá certo. Muito bom. Agora é só chegar aqui e se alimentar. Vamos comer. Ih, tô tomando umas já. Vambora, vambora. Aí, ó. Não, fui eliminado. Caraca. Mas ele foi também. Já que eles estão bem juntinhos, eu vou tentar afastá-los. Ficar jogando alguns venenos, né? Pra ver se dá certo algum ácido. Ó, já vou jogar daqui, ó. Talvez pegue. Aí, mais algumas. Aí, acertou. Beleza. Aí. Tá pegando bastante. Ó. Ó lá. Lá em cima lá, ó. Toma. Não pegou. Aí, aí, aí. Beleza. Me esconder. Calma. Recuperar um pouco. Aí, tá passando geral. Eu acho que passou um humano correndo aqui, ó. Aí, ó. Pegou? Pegou! Ah, galera. Pelo menos algumas assistências a gente vai dar. E vai acabar agora. E bom, pessoal. A gente vai ficando por aqui, então. Espero que vocês tenham gostado e se divertido. Não se esqueça aí de deixar o seu likezão. E, claro, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Valeu a todos. Muito obrigado. Até mais e tchau. Fuuuui! 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 Fuuu! Fuuuui! Fuuuui!